A resistência ao que ele está dizendo é um crime, você não gosta disso, você não gosta que os gays fiquem trepando no meio da praça da república, então você é um assassino de gays, você é um estuprador de gays, você não fala nada para defender os pobres gays que são estuprados, mas faz tudo para um gay e outro gay, porque o heterossexual não consegue, o cara não tem nem atração por homem, como é que vai ter para um homem amarrado, ou quatro caras segurando o coitado, e aqui o heterossexual, excitadíssimo, então não é possível uma coisa dessa, em segundo os estupros que acontecem nas cadeias, 100% são estupros homossexuais, isso aí ninguém fala, Quando você for ver, a violência entre gay é eminentemente gay, é um problema interno da comunidade, agora eles querem dizer o seguinte, quem faz isso são heterossexuais, sobretudo heterossexuais cristãos, o cara lê a bíblia e sai dali decidido a estuprar um gay, Então, você começa com esse discurso, o neguinho sente, bom, eu sou uma vítima perseguida, eu tenho o direito de me defender, então eu posso me defender, por exemplo, com essa moça aqui, ela falou qualquer coisa, ela é uma assassina de gay, desce, o porrito não é, então esse discurso gay é um discurso que automaticamente induz a violência,